Pega o para-sega, como eu te prometi. O rei do platô te deu o para-sega. É só apertar o X quando você estiver pulando para poder abrir. Ligar esse nevelto, que é chato. Conseguimos concluir a missão. Então você pode, sem problema, sem medo nenhum, usar o para-quebra, o paraglider. Tudo o que eu sei, eu te contei. Não aconteceu com o Mutual of Thieves. Minha esperança toda está impossível. Vezig é gay, não? A nossa próxima missão é matar o chafão logo agora. Impa de Viser. Ah, tem a outra também da Impa. Um arco de guerra, que é feito de madeira. Então tome cuidado para não queimar. E agora? Vamos ver no mapa. Bom, tem mais duas coisas que eu quero fazer antes de partir. Então vamos fazer essas paradas primeiro. Eu tenho que ir para a floresta. Ok. Tem que passar por aqui também. É... Cara, então eu vim na direção errada. Não lembro para onde eu ia, cara. Por isso que é ruim jogar zero da chapada. Não lembro nem para onde eu ia. Calma aí. Ah, já sei, era lá mesmo. Sacanagem. Era para me ter Kaiser lá. Eu queria pegar aquele baú que está ali preso. Só explodindo com a bomba. Olha lá, está vendo? Chega não. Tem que deixar uma bomba quadrada aqui então. Caraca! É para deixar a bomba. Não é para atacar não, animal. Ele mateu os peixes, mano. Vamos pegar eles. Olha como se pesca. Ele mateu os peixes sem querer com a bomba, coitado. Vamos lá. Vou fechar a bomba com um ar. Fica aí. E agora a gente vai escolher ela daqui. Foi. Funcionou. Uma pedra. Isso é para isso? Que boa. Vamos seguir agora o nosso caminho para onde nós irmos. Nós temos que ir na IMPA, né? A próxima missão. Continuar a missão. Tchau. Por aqui que temos que ir. Cara, agora que eu vou sair daqui eu posso chamar a Epona. Pode crer. Comprei o amigo. Vamos usar a Epona. Comprei. 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 Caraca mané, o cavalo do Link, é o Pona mesmo, vamos tirar uma fotinha, vamos tirar uma fotinha. Botão errado, qual é a Pona? Vai não, espera aí parceiro, fotinha, acho que ela quer comer mato, vou tirar uma foto. Caraca mané, bonitão na égua, vamos lá, brabo, muito maneiro, assim faz carinho, assim o corre, eita vai cair, devagar, 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 para trás vai devagar, tá certo. Vamos seguir esse caminho aqui para poder chegar na próxima missão, que é por aqui, que vai, se eu não me engano. É, conforme o mapa né, vou passar um monte de inimigo, caraca olha quanto moncego, tá doido, vai Pona, tá doido mano, caraca eu vou bater, ih, pera, 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 parou, por aí. Difícil controlar quando ela tá correndo, entrar no caminho de novo. Ele tem um monte de inimigo, eu vou correr de longe. Caraca o tamanho desse? Colosso. Passar voado, ele é lento, grande de dentro pra caramba. Tem um monte de inimigo, deixar para trás. Vamos seguir, focar na missão, tá doido. Ponte. Pô, logo ali na frente tem uma torre, tá vendo? Vou pegar aquela torre lá, para poder ativar o mapa, porque ainda tô sem mapa. Vou pegar aquela torre lá, tá doido. Ah, é aquela semente, só tem um, gastei nela, tive que gastar, pegar o braço dele com o ar, pô, foi lá pro outro lado, caraca, esse aqui também, a Epona vai ter que me esperar um pouquinho, vou ter que ir pro outro lado mesmo pra ir na torre, né, tá bom. Oh, você é meu show. Tchau. 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 Ok, agora temos o mapa, área local. Só seguir o caminho, é isso mesmo. Tchau. 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 Mais uma arma. O velho tá me ajudando, mano. Eles são fortes. Resistentes. E a minha arma é fraca também, né? Achei um chifre dele. Uma flecha aqui. Boa. Pelo menos eu achei uma flechinha. Duas. Tá no flechado, tá no velho. Coitado. Você é ruim de mim, né, parceiro? Cadê? Tem mais flecha, não? Só o osso. Também eu tô com escudo fraco. Tô com arma fraca. Eu tenho que atualizar essas armas. Com esse bagulho fora. Fica uma arma mais forte. Tem mais uma aqui. Com essa. Amigo. Tem mais uma ali embaixo. Cima do cavalo dá pra fazer também, maneiro. Usar o binóculo. O que é que ele tá brilhando? Escudo? E olha lá. Que parada foi essa, mano? Atividade. Alguém me atirou. Você viu? Tá doido. É um escudo. Escudo antigo. Escudo enferrujado. Tá certo. Mas eu não posso pegar. Vamos jogar alguma coisa fora. Pô, tô usando esse escudo tosco. Vou jogar fora. Vou trocar por esse. E uma espalha enferrujada também. Cadê a pana? Pensei que ela tinha ido embora. Escutando um barulho. Estranho. Ok. Qual era essa espada? Seis. Mais forte. Vamos usar a espada enferrujada. Então vamos lá. Direção a... Caraca, de novo. É alguém dentro da água me atirando, cara. Tu viu? Isso aqui bate na minha cabeça e já era, Link. Sinistro. Vamos indo. Chegamos aqui na próxima... Cidadezinha, né? Fazenda. Vou falar com esse cara aqui. Aqui eu acho que tem como registrar. Ah, é boné. Bem-vindo. Primeira vez aqui. Vai, se não sei. Você sabe como é que funciona as paradas aqui? Sim, eu sei. Oh, desculpa. Então vamos começar logo. Bem-vindo. Dovielpferd, que foi um... Não sei se você pegar o cavalo... 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 Se eu pegar um novo cavalo por aí, você pode registrar ele aqui. Fausto... Se você quiser dormir, por favor, warte a recepção. Ah, eu posso te ajudar. Como eu posso te ajudar? Registrar. Ser minta, por favor. Agora eu vou fazer. Sim. Caraca, né? Fortuna, Epona. Será que se eu tiver para mim aqui? Agora eu vou ter que vender alguma coisa para registrar Epona. Sim. o que eu posso vender aqui, quem tu compra, você, posso te vender alguma coisa, saguiza, cara, eu não compro nada não, ela me deu foi um remédio, pra correr mais rápido, dois minutos, quem que compra aqui, tem um cara lá dentro, calma ai, sai andando, ei, ei, que doido essa época, deixa eu te registrar antes, ele deve comprar, sim, ele deve comprar coisas, vou vender, os seus 20 rubis, o que eu posso vender cara, pô só um 10730, essas palavras devem ser raro, 200 rubis ó, nossa, essas pedras são caras, esse rubi aqui é o mais caro, vou vender não, tá doido, deve ser raro, vou vender um prato, ai, 40 em prato ó, 20 pratos, tudo caro parceiro, restaurante, vou vender isso, 3,50, já tá bom, posso registrar a epona, se ela não for embora né, cadê a epona, tá aqui, que susto, vamos lá, registrar, registrar, repona, sim, fortuna, rapidona, ficou, 20 rubis, se dá um nome, cantar sign, registrar, deve ser, ele deve ser, ah, ele reconheceu a epona, então não precisa dar nome, é isso mesmo, é epona? não seria, não seria certo você dar outro nome pra ela, posso deixar epona? sim, claro, cadastro foi concluído, vou pegar e levar logo a epona, até a próxima, ah, ele falou que eu posso assoviar pra chamar o cavalo, e se você estiver muito longe ela não vai te escutar, vou trazer umas paradas nela também, vamos lá epona,